Oi, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje a gente vai num aniversário e eu vim comprar presente. Eu ainda não sei o que eu vou levar, mas eu vou pedir aqui uma indicação. Eu vou levar pra uma priminha minha que faz aniversário hoje e pra uma outra que já fez, então vamos lá. Meu pai veio junto, né, que ele vai no aniversário e ele falou pro Davi escolher um presente. Eles estão lá escolhendo, vamos ver. E a equipe das vai querer levar. Você escolheu esse presente? É do Buzz? Esse aqui, né, chato? Que legal, vovô te deu? É esse que ele escolheu, vovô? É esse, é esse. Ó, me falaram que esses trends de LOL é o que tá na moda. Aí eu vou escolher, mas gente, eu tô chocada com os preços desses brinquedos. Tipo, muito chocada, é muito caro. Aqui estão essas bolinhas, né. Eu acho que eu vou levar uma de cada. Ou eu levo duas iguais. Não sei, eu acho que eu vou levar duas iguais pra elas. E vai ser isso, essas bolinhas aqui. A gente já chegou aqui no buffet faz um tempo. Eu achei que eu devia estranhar, que ele ia ficar com muita vergonha das pessoas, mas ele... Nossa, tá super brincando aqui, vou mostrar pra vocês. E a última vez que eu vi minha família foi em... Fevereiro de 2020, foi antes da pandemia, que eu tava mandando saudade. Ai, tô muito feliz de estar aqui hoje, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Olha a alegria desse menino. Você quer ir no escorregador? Chama a Júlia. Júlia, quantos anos você tá fazendo? Oito. Oito, que linda! Oito, que linda! Oito, que linda! Cadê o Davi? Cadê o Davi? Aixão! 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 De agitar um pouco melhor! Vou mostrar ele brincando! Mas foi isso! Por isso que eu nem acabei finalizando! Minha vida virou uma loucura depois daquele momento! Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês! O Davi tá aqui! Mostra ali, Davi! Muito legal! A gente tá escutando uma musiquinha! Eu só tirei por causa do meu YouTube, né. E a gente tá aqui todos esses dias fazendo isso! E a noite de…" indo pra faculdade, tá uma correria. Olha, ele tá tossindo. Eu tive prova ontem e, assim, eu não estudei nada porque eu fiquei cuidando do Davi e eu tirei dois na prova. É a primeira prova que eu vou realmente muito mal na minha vida, mas acontece, né? Vida de mãe, maternidade, faculdade, não é fácil conciliar e... acontece. Então, eu vou mostrar aqui, eu brincando com o Davi. Ah, eu vou mostrar pra vocês também que eu tava aqui, né, esses dias em casa, sem saber o que fazer com o Davi. E eu fiz uma cesta de basquete que ele adorou. Vou mostrar pra vocês também. Ó, essa é a cesta que eu fiz pra ele. Eu peguei uma caixa de papelão, fiz um buraco no meio e aí ele fica jogando as bolinhas. Você vai jogar essa? Cesta! Opa, quase! Joga, joga, joga! Quase! Vai! Cesta! Quase! E é isso que a gente faz com o neném doente, a gente tá inventando coisa. Cesta! Quase! Já acabado o nosso soro, aí a gente veio buscar soro, né, Davi? E todo mundo acha que ele é uma menina porque ele tá de rosa. Fala, não existe isso que o ovo é de menina. É meu saco de dormir de dinossauro. Ele ficou bravo. Chamaram ele de menina. Tá acabando? Tá acabando? Vamos lá? Fiz a casa? Aí a gente comprou soro pra fazer inalar soro. Muito bem! E a casa tá... Essa bagunça. Muito bem! Agora no Davi. Não, põe na lação no Davi. Muito bem, meu amor! No Davi. Põe no Davi. Não quer? Agora o Davi. Não quer? Davi? Não quer? Gente, a cada um minuto a casa fica mais bagunçada. Olha isso. O que você vai fazer, Davi? Você não quer tomar água, suco? Você não comeu nada hoje. Quando ele fica doente ele não tem fome. Eu deixo sempre água, suco, água de coco disponível pra ele. Só que nem isso ele tá tomando. Ele não tá querendo comer nada. Ele aceitou um pouquinho de salada de fruta e só. Não quer mais nada. Tá bem difícil essa parte de alimentação. Mas ele tá super disposto, tá brincando, tá feliz, tá alegre. Então eu fico um pouco mais tranquila, sabe? Mas eu confesso que assim... Gente, eu tô muito cansada. Juro, eu tô desgastada. Desgastada. Ficar com ele é muito gostoso, mas doente. E ele fica, tipo, agitado, sei lá, porque alguma coisa deve estar incomodando. Ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe com o que ele brinca. Enfim, eu tô muito cansada. Tipo assim, morta hoje. Morta. E aí eu sento, assim, pra dar um descanso. E cada momento que eu olho, ou o Davi tirou alguma coisa do lugar, ou ele trouxe mais brinquedo pra sala, ou ele tá aprontando. No caso, olha o que ele tá fazendo agora. Olha o que esse menino fez. Ele pegou o baldinho dele, subiu, e tá tirando as coisas do varal, Davi. Pode fazer isso? Sim ou não? Não. Não, né? Sapeca. Parece que tá doente, gente. Não parece. Davi, você tá dodói? Você tá dodói? Dê, dê. Vamos, bebita? E o jeito que eu consigo estudar é deixando o neném aqui. Tá mexendo em todas as canetas da mamãe? A mamãe. É? É. Mamãe vai fazer aqui as coisas dela, tá bom? Ah, quer. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Você quer desenhar? Não. Quer desenhar? Então, vamos ver. Ó, desenha aqui, ó. E assim nós vamos. Vamos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto